Rap, 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 rap do PM Vai ser pior, vai ser pior, vai ser pior se eu achar, hein Rap, 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 rap do PM Vai ser pior, vai ser pior, vai ser pior se eu achar, hein Quer rodar? Quer rodar? PM vai te ensinar Quer rodar? Quer rodar? PM vai te ensinar Desembarca, não reais É a meloda abordagem Desembarco, não reais, é melô da abordagem Atrás da moita com o cap na mão Estou sempre na de chave, sou o PM Ratão Dança da viatura, dança da viatura Dança da viatura, os playboy rodonatura Dança da viatura, dança da viatura Dança da viatura, os playboy rodonatura Rap, 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 rap do PM Vai ser pior, vai ser pior, vai ser pior se eu achar Rap, 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 rap do PM Vai ser pior, vai ser pior, vai ser pior se eu achar O documento está fora da ordem, fora da nova ordem estadual O documento está fora da ordem, tu vai ter que morrer em cem real Os PM vem de moto, vem também de viatura Mas no sul, em Porto Alegre, tem outro tipo de dura Pocotó, 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 Pocotó Obrigada, Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó Obrigada, Pocotó É o abortei, chunchum É o abortei, chum, chum 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 Eu abortei, chum, chum Eu vou abrir teu porta-mala Eu vou abrir teu porta-luva Vai escolher tuas paradas Essa dura tá uma uva Vai PM, vai PM, vai PM, vai PM Ai que bom seria se o flagrante eu achasse Flagrante eu achasse Ai que bom seria se o flagrante eu achasse Flagrante eu achasse Ligue, marri, toma pra fora da janela Ganhar dinheiro no asfalto e esculacho na favela Pip, pip, ping, marri, toma pra fora da janela Ganhar dinheiro no asfalto e esculacho na favela Dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói, tapinha no Playboy Todo mundo treme quando ouve a sirene assim ó Dispensou e toca, dispensou e toca, é a polícia militar Dispensou e toca, dispensou e toca, é a polícia militar Falou no celular, vai rodar, sem IPVA, vai rodar, na lei CK, vai rodar, se arma aportar, vai rodar, se flagrante eu achar, vai rodar, manobra irregular, vai rodar, sinal avançar, vai rodar, se a dura te parar, vai rodar, se a sirene tocar, vai rodar.